Há uma semana e pouco atrás, a gente falou da história do namorado da Sandy. Era aquele negócio da clínica, lá da saúde, fraude. E essa história tomou uma proporção tão grande, porque, na verdade, a companhia de saúde, a Sul-América, acabou achando que alguma coisa estava estranha, foi averiguar e viu, constatou que tinha quase 3 milhões, né? É, pelo menos 2. 2 milhões e tralala, né? É, mais de 6.600 pedidos de reembolso, imagina só. Eles tiveram acesso a uma investigação que foi feita e ali apontada a informação de que o doutor Pedro Andrade, que é médico, nutrólogo, muito respeitado pela sua atuação como médico, teria se envolvido num esquema de fraude para reembolso. E agora, o que a gente tem, Kátia? São informações exclusivas que eu já venho apurando logo depois que a gente deu a nota e repercutiu. Eu fui procurado por duas fontes e agora a gente vem com um relato muito forte de um esquema que foi descoberto por um grande banco. Por um banco? E que envolve o doutor Pedro Andrade. Nessa investigação que o banco realizou, a gente está falando de um valor altíssimo. É, se a gente fala dessa informação da Sul América de 2 milhões, o banco teria desmantelado um suposto esquema, tá? Que estaria envolvendo, inclusive, funcionários. Nossa! E aí o nome do doutor Pedro, namorado da Sandy, foi citado. Eu tive acesso a dados e é preocupante porque a gente está falando de um valor altíssimo. Então, mas quando você falou naquele início, até só quando a história era da Sul América, Securos e tudo mais, planos assistenciais, planos médicos, ele falou, não, mas não era assim, porque a equipe que trabalha está sobre o meu comando, mas não sou eu que faço todos os procedimentos, né? Então, ele falou, eu tenho como provar tudo isso. Mas agora passou por um banco? Kátia, eu vou te revelar um negócio surpreendente sobre essa história. Eu vou lá só rapidinho dar uma dica e volto para você já. Menino, sabe agora, nem é comigo. É engraçado quando fica meio tensa, meu pé sua. Dá um negócio. Porque eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas entram numa situação como essa, achando que ninguém vai descobrir. É, assim, a situação, não sei se aqui a gente trouxe no primeiro momento a informação de que até a equipe médica acreditava pelo atendimento ser 360, com várias situações. Só que agora, Kátia, com essa nova revelação que a gente está contando aqui com a exclusividade, eu falei com uma fonte, falei com duas, mas uma fonte tinha detalhes sobre como funciona o esquema ali, vamos dizer, supostamente, né? Porque a gente tem que agora aguardar a investigação, o que a justiça vai dizer, já que o banco apresentou essa denúncia e eu já posso antecipar para você. Mas eu só não entendi uma coisa, desculpa ali cortar. Com vontade. O banco, ele tem plano médico, saúde médico? É, plano de saúde. Ah, plano de saúde do banco. O plano de saúde do banco identificou 80 funcionários. 80 funcionários da clínica? Não, 80 funcionários do banco. Do banco. Ah, do banco. Entre esses funcionários do banco, então eu já vou antecipar aqui uma informação. Vai. Isso está confirmado. Nossa Senhora. 80 funcionários foram demitidos, todos eles por justa causa. Porque estavam envolvidos nisso? Porque estavam fazendo solicitações de reembolso de maneira fraudulenta. Mas da mesma agência? Não, são funcionários diversos dessa mesma rede de bancos. Dentre esses reembolsos, eu tive acesso, o que eu posso garantir a vocês, que consta dentro desse processo, dessa investigação, que inclusive, eu já posso também garantir a vocês, que virou uma notícia crime, o próprio Ministério Público de São Paulo entrou na história e na ocasião foi apresentado que a soma total, o que a gente está falando então, que depois da investigação desse grande banco, é um banco enorme, eles fizeram a apuração para entender como, até melhor para vocês entenderem, mais do que o próprio banco, foi criado uma federação de saúde, que justamente tem o papel de gerenciar e fiscalizar possíveis dribles recorrentes com pessoas que utilizam planos de saúde. Uma vez que, muitas vezes as pessoas reclamam, hoje pela manhã, eu conversei com o doutor Francisco, ele me falou, Matheus, as pessoas falam, nossa, mais de um ano para outro, é impressionante o reajuste do plano de saúde, sobe muito, sabe por quê? Mas sobe por isso, né? 20, 25% causa de fraude. Então, agora, só para você que chegou agora, eu vou simplificar e o Matheus já vai explicar. O Matheus trouxe para a gente com exclusividade, primeiro, uma semana e tanto atrás, quase duas, o processo que envolvia o namorado da Sandy, como é o nome dele? Pedro Andrade. Pedro Andrade, para não falar só o namorado da Sandy, que segundo que tinham se apurado, tinham feito, eles tinham pedido alguns reembolsos de uma forma errada, fraudulenta. Então, vamos ver, eu fui lá, fiz um tratamento e aí eu pedi um reembolso. Só que, na verdade, uma fatia gigante de reembolso era da clínica e outros procedimentos que eu não fiz eram cobrados também, como se eu tivesse feito. Isso dava mais de 2 milhões de reais. O que a gente achou muita coisa, o próprio profissional disse que não era ele que ficava o tempo inteiro, o Dr. Pedro, ali na clínica, então tinha outros médicos, por isso que tinham tantos pedidos, porque a clínica era dele, então por isso que ficava em nome dele. Foram 6.600 pedidos questionados pela Sulamérica. Essa foi a primeira denúncia. Foi a primeira. Aí o Matheus vem hoje falar que um grande banco que tem esse também atendimento médico, de seguradora médica, descobriu um roubo muito maior e que tinha 80 funcionários envolvidos nisso e um roubo de quanto que você falou? De acordo com a notícia crime que foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, esses valores somam 40 milhões de reais. 40 milhões? Envolvendo fraudes na área da saúde. Ou seja, no total a gente está dizendo que outros médicos, a gente está dizendo que, infelizmente, é uma prática que é como um fraude, então quando você paga mais caro todo ano, quando tem aquele reajuste no plano de saúde, é porque tem 20, 25% é só de fraude. E aí, esse tipo de situação impacta, sim, na vida do usuário. A questão é o seguinte, o Pedro ainda está sendo investigado, então tudo que a gente está falando aqui é um processo de investigação, já que foi apontado que dentro dessa investigação, desse grande banco, tinha recibo do doutor Pedro Andrade, do Instituto dele, e aí, dentro desses questionamentos, esses 80 funcionários, alguns desses apresentaram recibo, porque consta no processo, essa clínica. Da clínica dele. Então, assim, não o doutor Pedro diretamente, pode ser que não, mas a clínica que é dele. O que é essa fraude? Às vezes é você, sei lá, você tem a sua prima, ela não é sua codependente, ela vai lá no médico, pega uma nota de reembolso no seu nome, mas ela passou pela consulta, não foi você que passou. Então, você está fraudando, porque quem tem direito ao plano de saúde é você, é um dos motivos. Outra coisa, você faz um exame, que custa mil, mas o exame é lançado a 8 mil, você vai ficar com uma parte, aquela coisa. Isso também é fraude. Ou então, você vai ficar com parte. Eu vou fazer particular. Então, a minha consulta era 2 mil reais particular. Eu pagaria 2 mil reais e, depois de consulta, o meu plano de saúde me reembolsaria com 500 reais. Então, eu paguei 1.500. Só que o que eu estava lendo e parece que era feito nessa clínica, eu não pagava nada para ele. Ele pediu um reembolso de 4 mil reais, tracionado em algumas vezes, ele quanto empresa. Então, a situação é um pouquinho pior. Pior ainda? Essa era a primeira informação que a gente tinha na denúncia da Sul América. Agora, na minha apuração, que consta, inclusive, eu conversei com uma fonte, a gente tem relatos, inclusive, com um advogado de uma das partes envolvidas nessa história, que tem essa disputa da denúncia do banco, do doutor Pedro Andrade e também de funcionários demitidos, o relato que eu tenho, Kátia, é o seguinte. A gente apurou e trouxe com exclusividade também que a consulta do doutor Pedro é estimada em 3 mil e 500 reais. A gente agora tem um detalhe que é surpreendente. É um relato alarmante. A fonte me detalhou que existe uma sedutora proposta que é feita quando o paciente chega ali na clínica e tem um plano de saúde. Abre aspas. A consulta, que custa atualmente 3 mil e 500, seria gratuita, contando que os exames fossem realizados no próprio instituto. Esses exames, cujos ultrapassavam os custos de 10 mil reais. Então, eram enviados os recibos ao plano de saúde para fazer o reembolso. Ou seja, o valor ultrapassa o custo da consulta, ao mesmo tempo a pessoa fica liberada de pagar o valor. Então, seria, de alguma forma, muita gente, no caso de algumas pessoas, elas topavam falando Ai, eu vou deixar fazer o recibo. Pago os 3,5, já pago o plano de saúde, né? E aí, eu vou contar aqui um detalhe para vocês. Sabe o que a apuração do banco mostrou? O quê? Que alguns exames que, supostamente, foram solicitados, porque o que a gente tem ali no relato são recibos e agora a Justiça investiga, muitos nem eram necessários. Fazia ali uma lista enorme de procedimentos que não eram realmente necessários para a pessoa fazer o tratamento. E talvez nem os procedimentos, muitas vezes, fossem feitos. Casavam, né? Não, fossem feitos. Não, e isso é uma prática, infelizmente, muito comum em muitas vezes. Tinha uma clínica que eu fui uma vez e fizeram isso comigo. Mas tinha o valor da consulta embutida, eu paguei e deram os dados do plano de saúde. Aí o plano de saúde me ligou, olha, o senhor fez muitos exames, é normal, você lembra? Aí, quando eu puxei para ver os exames, tinham exames que eram feitos para mulheres. É, foi como que eu posso fazer? Tipo, eu não tenho ovário, como é que fizeram não sei o que de ovário? E eu fui lá na clínica, mandei retirar todos, obviamente, avisei para o plano de saúde. Então, eles acabam ludibriando a gente, a gente não sabe também, às vezes você é vítima, mas... Tem que ter cuidado, às vezes você também quer entrar no bem bom de não pagar, né? E eles perderam o emprego, né? A gente está falando de 80 pessoas. A gente está calmo. Não é só, no caso do Dr. Pedro. Não, mas esse do banco, né? Os funcionários do banco. Os funcionários do banco, a gente está falando de 80 pessoas que perderam o sustento, porque, de alguma maneira, foram... Co-participante. É, co-participante. Não, co-participante. Você, quando soube, foi lá e falou, não, foi nada disso que eu fiz. Pedir para retirar. Quando a gente fica quieto, você assina embaixo, você faz parte da história, concorda? E foi o que você disse muito bem. Quando a gente vê o plano de saúde custando o olho da cara, é porque a gente paga pelos bandidos todos que estão no meio do caminho. Então, esse tipo de fraude tem que ser denunciada mesmo? Tem que ser denunciada, gente. E por isso que a gente vai pedir um, vai para o laboratório, vai fazer um exame, aí o token, que inferno esse token, e não chega o número do token, é um inferno, não é? Por isso, porque tem que dificultar, porque senão, olha o que acontece. Ah, é muito triste isso, né? O que a gente pode dizer também é que a gente procurou o banco, a própria Sulamari, que também o Instituto Pedro, Andrade, que por hora, eles não retornaram o nosso contato. A gente está, claro, aberto para um posicionamento, para explicação. Eu já havia falado aqui que uma fonte ligada ao Instituto já explicou que alguns procedimentos não estavam adequados com a norma que preza ali as operadoras de saúde, que eles querem se adequar, mas que nunca houve má fé por parte do doutor Pedro Andrade. Isso a fonte me garantiu. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que aguardar também a investigação para ver o que acontece. É a coisa certa, né? Para a gente não ser injusto, mas o que o Matheus está relatando é o que está sendo mostrado até então, que vai, já foi, né? Dado o início a todo o processo de investigação. O que tem é isso e agora a investigação vai mostrar o que de fato era real e o que de fato não era daqueles... Exatamente, Cátia. Três chatos. Ai, um beijo passante. Ô, menina, mas olha essa, você mirou numa coisa, acertou noutra, né? É porque ele é tão bonito. E é talentoso o menino. Ai, que coisa, sabe? É uma chateação descobrir essas coisas. E o pior... O Matheus está inocente. É, e o pior... Às vezes ele não sabe mesmo. É o administrador, porque o médico não necessariamente administra às vezes, né? Enfim. Mas aí você é co-participativo até, porque você também devia ficar sabendo daquilo. Ele está bem confiante. Você é o dono do negócio. Eu contei isso aqui, né? Que ele vai conseguir provar a inocência, que ele vai ter provas. Então, sim, vamos esperar. O que eu acho triste é que fica alincado o nome dela, que não tem nada a ver com a história. Mas a gente acaba falando, ah, o namorado da Sandy, o doutor Pedro. É, porque ela é famosa, né? Ela é famosa. É.